Bia Utilidades, produtos com pequenas avarias, mas com qualidade e ótimos preços. Olha só, câmera digital a partir de R$ 99,00, relógio cardio-frequencímetro a partir de R$ 69,00, sofá-canto a partir de R$ 10,99, mesa 4 cadeiras a partir de R$ 10,49, Bia Utilidades, anote o endereço, Avenida Júlio Prestes, 446, Itacoaral, o telefone 3253-3893. Quer economia? Vem para a Bia!